A tarde de ontem no José de Mello foi de apresentações Com a definição do início da Série C No dia 24 de julho em Belém do Pará contra o Paysandu O elenco do Rio Branco começa a receber novos reforços para compor o grupo Mais três jogadores chegaram no José de Mello O zagueiro Luciano, que estava defendendo as cores do Atlético de Sorocaba O volante Tinga, que estava no Pelotas E o argentino Matias Palermo, que estava no Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais Além do assessor comercial do banco bom sucesso, Wagner Cruz A conversa com os jogadores foi ao lado do campo O zagueiro Luciano diz que chega num momento muito importante no time estrelado E quer ajudar a equipe a conquistar o seu objetivo, que é chegar na Série B A gente sabe, né? Vêm alguns anos aí beliscando, né? Batendo na trave, infelizmente não vem conquistando esse acesso para a Série B Então vejo que o pensamento não só meu, de todos que aqui estão É desse ano ser um ano diferente, né? Ser o ano do Rio Branco E a gente vinha fazer um trabalho bom Acho que o elenco para isso está sendo formado Acho que os jogadores que estão vindo estão vindo com a consciência de que tem que dar seu melhor Para colocar o Rio Branco na Série B em 2012 Então esse é o objetivo principal Acho que o respeito existe O Rio Branco hoje é uma equipe que é muito bem conceituada, né? Mesmo que estava em São Paulo agora E as informações que a gente colhe é uma equipe que procura honrar com seus compromissos Isso é fundamental para nós jogadores, né? Estamos procurando uma estabilidade Então é vir fazer um grande trabalho E esperamos que a gente tenha sucesso aqui como teve em clubes anteriores O volante Tinga vem pela primeira vez defender uma equipe no norte E diz que o Rio Branco já é um clube bem conhecido no cenário nacional No meio dos jogadores E defender esse grupo será muito importante O atleta quer mostrar o seu potencial e ajudar o clube a chegar no seu objetivo Um grupo bom, excelente, um clima bom de trabalhar aqui A gente chegou hoje, primeiro dia de treino já forte Mas foi bastante recepcionado pelos companheiros Todo mundo aí, então acredito que vai ser bom trabalhar aqui Vai ser bom vir ajudar aqui Então a gente tem uma expectativa boa de ajudar a equipe aqui Que é o objetivo que é subir para a Série B Mas vamos trabalhando agora aí, vamos se condicionando bem aí agora Para que quando o professor precisar da gente, a gente tiver a disposição da equipe Série C é um campeonato difícil Todo mundo que está nela está querendo subir O Rio Branco não é diferente, é ajudar esse grupo? Ah, com certeza, né? Acho que trabalhar com dedicação, com honestidade não é difícil Então a gente tem que sonhar Todo mundo tem que acreditar na possibilidade disso Então a gente está trabalhando aí honestamente, corretamente Para que a gente possa fazer um bom trabalho dentro do campeonato O Meia Matias Palermo, que estava no Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais Chega com vontade de ajudar o grupo nessa caminhada na Série C Palermo é uma indicação da Dynamics Esportes e Marketing E vem mostrar o seu futebol no campeonato brasileiro da Série C Não conheço muito o campeonato aqui, mas já ouvi falar e é muito interessante Agora tenho que trabalhar um pouco e conhecer um pouco mais a galera Mas vim para cá, como é que foi esse contato? O empresário tem amigos aqui em comum E aí o Wagner, ele traz a Palermo, a gente O assessor comercial do banco e diretor da Dynamics Esportes Marketing Adiantou que o banco está chegando na cidade E vai dar o suporte necessário Para que o Rio Branco possa chegar o mais longe possível nessa competição Eu estou só no aguardo de uma assinatura do convênio Que provavelmente deve ser até o mais tardar na segunda-feira E a partir do momento que nós tivermos esse convênio assinado Nós vamos disponibilizar a verba para o Rio Branco Para a gente começar a formar o time Um time forte, um time em busca de ideais Que será a Série B para o próximo ano E quem sabe trazer novos recursos Por causa da dificuldade que hoje existe A televisão não tem recurso para passagens aéreas Então o intuito do Banco Bom Certo é estar fechado com o Rio Branco Com o presidente Natal e com o governo do estado do Acre E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí